Uma sessão solene no plenário da Assembleia Legislativa prestou homenagens às forças de segurança do Paraná que participaram da missão de ajuda humanitária ao Rio Grande do Sul. O Paraná foi o primeiro estado a enviar apoio aos gaúchos logo após o início da tragédia ambiental. Foram quase dois meses de operação, 1.220 pessoas e 552 animais resgatados, além de atividades em 18 cidades inundadas. Infelizmente nós vimos aí recentemente uma catástrofe no Rio Grande do Sul como jamais tínhamos visto. E o estado do Paraná foi o primeiro estado a chegar no Rio Grande do Sul para prestar essa ajuda humanitária através da polícia militar, a polícia civil, o corpo de bombeiros, a própria defesa civil, a polícia científica. Então homens e mulheres que deixaram suas famílias, deixaram o nosso estado para ir lá trabalhar no socorro, resgate, resgatando vidas, pessoas, animais, dando uma demonstração para o Brasil e para o mundo de solidariedade. Então nada mais justo do que esses homens e essas mulheres serem lembrados, serem homenageados por essa casa de leis em sinal de respeito, admiração e gratidão pelo que eles fizeram pelo povo do Rio Grande do Sul. O secretário de Estado da Segurança Pública, Coronel Hudson Leôncio Teixeira, também participou da cerimônia e ressaltou a importância dessa homenagem a todos que colaboraram com os gaúchos. Ele também comentou sobre a disponibilidade do Paraná para garantir todo tipo de ajuda. Foram disponibilizadas três aeronaves, três helicópteros, várias embarcações, vários policiais foram de forma voluntária. Então ficaram vários dias lá, bombeiros militares, policiais militares, polícia científica, defesa civil em apoio ao Rio Grande do Sul. Durante a ação no Rio Grande do Sul, atuaram 158 bombeiros militares, 113 policiais militares, 28 policiais civis, 16 policiais científicos e 5 cães. Para nós foi uma satisfação podermos estar colaborando com nossos companheiros do Rio Grande do Sul. Mandamos durante 46 dias mais de 113 policiais para a localidade para auxiliar em situações de busca, situações de policiamento ostensivo. Mandamos nossos helicópteros, nossas embarcações para auxiliar em todas as ações desenvolvidas lá no Rio Grande do Sul. A mobilização envolveu ainda policiais voluntários, além dos voluntários da comunidade que auxiliaram as unidades dos bombeiros na triagem e organização dos donativos. Importante dizer que nós trabalhamos em conjunto com a defesa civil, tivemos aí um grande envolvimento e aqui fica o nosso agradecimento a toda a comunidade paranaense que não somente colaborou lá junto com os corpos de bombeiros de fazer essa arrecadação, como também entregou esses donativos. Nós tivemos aqui, ali na região do Portão, do Quartel do Portão, no Quartel Central, um grande movimento, uma grande participação dos nossos voluntários que trabalharam de forma intensiva, colaborando e muito com o Corpo de Bombeiros.